E bora lá, né? Bora reagir a duas informações, dois vídeos que eu acabei recebendo. Um foi sobre os brasileiros, eu vou até passar pra cá. Brasileiros recebem promessas de emprego, mas são escravizados no Laos. Pra quem não sabe, o Laos, ele iniciou no meio BL, né? Tipo, criou ali algumas produções BLs. E saiu ali o vídeo do Domingo Espetacular, né? Que passou, acho que foi ontem, essa informação. Então, vem reagir comigo pra gente ver um pouquinho mais sobre esse caos. Você vai conhecer agora histórias dramáticas de brasileiros que foram enganados com promessas de emprego no exterior. Os convites chegam pelas redes sociais. Influenciadores fazem propaganda de vantagens financeiras que não existem. E as vítimas só descobrem que foram escravizadas quando desembarcam lá do outro lado do mundo. Oi, aqui é o Vinudo. E sim, eu tô preso na Ásia, da minha cidade. Vinudo é o apelido do Vinícius. O jovem de 24 anos embarcou no sonho de morar fora do Brasil. Quando eu recebi a proposta milagrosa de que eu poderia vir pra Ásia, trabalhar, ganhar muito dinheiro... Pessoal, pra quem não sabe, o Laos, ele faz ali fronteira com o Vietnã e a Tailândia. Digamos que é Tailândia, não, é Vietnã, Tailândia e o Laos fica aqui no meio. Aí, se eu não me engano, mais embaixo fica o Camboja, certo? Então, é mais ou menos assim a configuração ali na Ásia. Só pra que vocês entendam. Então, a cultura do Laos, ela é bem misturada entre a cultura do Vietnã e a cultura tailandesa. Então, ele tem essa mistura. Ao mesmo tempo, ter hospedagem e alimentação paga. Diego também apostou tudo no convite pra trabalhar no exterior. A princípio, era pra trabalhar como tradutor. Essa jovem de 27 anos foi abordada numa rede social. Ó, trabalhar como tradutor, viu, Tiago? A gente tava comentando esse negócio de trabalhar como tradutor, como professor, né? Aí, tem que ter cuidado, hein? Pode acontecer isso também na Tailândia. O pessoal aqui tava querendo viajar pra Tailândia. E pode ser que também aconteça essas coisas, hein? Fiquem de olho em relação a essas propostas de trabalho no exterior. Com a promessa de um ótimo salário. E eu poderia ganhar mais, o triplo que eu ganhava no Brasil. O Lucas ficou empolgado com o convite pra trabalhar do outro lado do mundo. Eu acreditei que era uma coisa confiável, que eu poderia... Que era um trabalho honesto e que eu poderia viajar e não teria nenhum problema. O emprego era no Laos, um dos países mais pobres... Ó, tá vendo, ó? Aqui, ó. Vietnã, Camboja, Tailândia. Aí, aqui em cima é Mianmar. E aqui, se eu não me engano, é Indonésia, né? Mais embaixo aqui, Indonésia. As Filipinas. E aqui é Taiwan, né? E aqui, China. Ó, não faltei na aula de geografia. Mas tem uma coisa, deixa eu só dar uma pausa aqui. Mas tem uma coisa que eu vi um vídeo que eu acho que é mais ou menos parecido com isso. Lá na Índia. Porém, não são com pessoas estrangeiras. Mas dizem que a Índia é um dos países que mais... Dão golpes financeiros lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque, antigamente, a Índia tinha mão de obra muito barata. E diversas empresas, tipo a Amazon, empresas, assim, de venda de produtos, elas terceirizaram aquela questão do chat, da questão da telecomunicata... Como eu posso falar? Telemarketing, né? O seu telemarketing. Então, ele acabou terceirizando esse negócio do saque, né? Porque a Índia fala inglês também. Então, tem essa questão também. E era mais barato. Então, era uma vantagem para o indiano, que ganhava em dólar. Quando passava para a sua moeda, ganhava mais. E também era uma vantagem para o americano, que pagava menos. Então, o que é que aconteceu? Virou febre. Então, todas as empresas estavam terceirizando lá na Índia. Daí, chegou a China, se eu não me engano. Teve outros países que começaram ali a também vender os seus produtos. Não, foi as Filipinas. As Filipinas, elas começaram também a entrar nesse mercado e elas cobravam bem mais barato. Aí, o que é que aconteceu? O pessoal saiu da Índia. As empresas saíram da Índia e foram para as Filipinas. E esses grupos de telemarketing criaram facções em que eles possuíam os dados pessoais de diversas pessoas dos Estados Unidos e eles ligavam para essas pessoas com propostas e eles acabavam tirando dinheiro dessas pessoas. Então, eles diziam que era da Receita Federal, eles diziam que a pessoa ganhou tal produto. Então, eles pegavam mais os idosos. Então, eu acho que até hoje acontece isso. E está uma confusão muito grande em relação a esses crimes cibernéticos lá na Índia envolvendo os Estados Unidos, que até então não dá muita coisa porque não é nos Estados Unidos, é lá na Índia. Então, a Índia tem que tomar providências. Brasileiros contratados para enganar brasileiros em cassinos virtuais conhecidos como o Jogo do Tigrinho. É de 400 ligações para brasileiros por dia, onde a gente tinha que fazer ele depositar o máximo possível. As sedes dos cassinos virtuais ficam na fronteira entre Laos, Tailândia e Mianmar. Uma zona econômica especial conhecida como Triângulo Dourado, destinada a investimentos estrangeiros. O maior cassino do país pertence ao magnata chinês Zhao Wei, acusado pelos Estados Unidos de ser chefe de uma organização criminosa transnacional. Não tem escola, não tem hospital, não tem nada. Somente edifícios onde os chineses estão ali recrutando pessoas do mundo inteiro para cometer crimes. Só na empresa que o Diego trabalhava, o lucro era astronômico. Podia um milhão de dólares. Somente de uma plataforma. A empresa tem mais de 50 plataformas. Assim que desembarcam, os brasileiros são levados para esses prédios. Parecem bonitos por fora, mas lá dentro, 10 pessoas dividem o mesmo quarto e banheiro. A cama era dura, numa madeira, sem colchão. Madeira. Não tá tão... A brasileira conta que a empresa não oferece nenhum tipo de assistência médica e que os funcionários são obrigados a trabalhar doentes. O menino tava com uma infecção no ringue, ele pagou mais de 10 mil pra poder fazer um ultrassom e tava pagando em torno de 300 reais por dia pra poder tomar soro. Durante o trabalho, até o tempo no banheiro é controlado. Só é permitido sair do condomínio e circular pela cidade com o crachá da empresa. Há seguranças armados e câmeras por toda parte. Tem segurança em todo lado, né? Na frente tem uma gorita, ali na outra tem outra gorita. Os brasileiros denunciam que a empresa não aceita pedido de demissão. Quem quiser ir embora é obrigado a pagar uma multa que pode chegar a 20 mil reais. além da pressão psicológica, há vários relatos de violência física. Um brasileiro foi acusado injustamente por ter roubado a empresa. Mesmo não sendo nada comprovado, ele foi torturado e bateram muito nele. Eles ficavam lá semanas e semanas sendo agredidos, sem comida, sem água, com aquelas máquinas de eletrochoque, até confessar algo que não existia. A gente conheceu casos de indianos que tentaram suicídio pra não aguentar a pressão. Eu simplesmente resolvi fugir. Larguei tudo. Minha câmera, meu computador, meus pertences, as roupas. E peguei um táxi pela cidade onde eu estava e agora estou em Bangkok. Vinícius conseguiu arrecadar 4.600 reais numa vaquinha na internet que voltou para o Brasil. Ele não quis gravar entrevista nem respondeu mais aos nossos contatos. Este brasileiro fugiu pra outro país asiático e ainda não voltou pra casa. Tem um dia... O que era aquilo ali tailandês? Saca aí. Acho que é nada. Parecia ser alguma coisa de série, né? Acho que não é não. Tem um dia dentro do mato e depois pedi a ajuda da Polícia Federal e a Polícia Federal pediu ajuda para as outras organizações que conseguiram pegar o meu passaporte. Já o Diego planejou a fuga durante seis meses. Eu peguei um barco clandestino, eu fiquei durante três dias, três noites na beira do rio. Em vez de fugir, a brasileira preferiu pedir ajuda à família no Brasil. Depois que foi feita a denúncia, a empresa foi obrigada a devolver o meu passaporte para a polícia. Lucas fugiu para a Tailândia e depois para a Europa, onde continua até hoje por medo de voltar ao Brasil. Eu tive que sair com as minhas próximas forças, procurando uma forma de sair sem a ajuda do meu país. A dificuldade é que nem todos os países onde as pessoas estão sendo exploradas têm relação, seja diplomática ou seja uma relação policial por meio da Interpol ou Aeropol, que seja, com a Polícia Federal. O Ministério das Relações Exteriores informou que desde 2022 registra aumento significativo de brasileiros vítimas de tráfico humano no Sudeste Asiático e que a Embaixada do Brasil em Bangkok, na Tailândia, presta assistência no Laos. As medidas, elas incluem contato com parentes no Brasil, emissão de novos passaportes e repatriação para quem não pode pagar a viagem de volta. Diante de tantas denúncias e de casos de brasileiros que conseguiram escapar desse esquema criminoso, a Polícia Federal entrou no caso desde novembro do ano passado. Os agentes começaram a ouvir várias vítimas. O delegado responsável pela investigação aponta que milhares de brasileiros estão nesta mesma situação, atuando principalmente em empresas no Sudeste Asiático. Chama a atenção o fato de ter vítima do DF, do Rio Grande do Sul, de Roraima, Rondônia, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso. Eu posso citar vítimas de todos os estados. Segundo a Interpol, o tráfico de pessoas virou uma crise planetária. Só no ano passado, os agentes da Polícia Internacional libertaram mais de 800 vítimas de falsos recrutamentos para trabalho no exterior. A maioria, jovens. As vítimas são de mais de 40 países ao redor do mundo, com muitos casos no Brasil, o que aponta para uma participação ativa de recrutadores locais. ou seja, tem pessoas aqui no Brasil que estão recrutando, né? Ou seja, tem pessoas que estão participando do tráfico humano. Sei que eu nunca mais ia sair de lá, eu tinha certeza que eu ia terminar a minha vida lá, não via a solução. Diego deu essa entrevista durante uma curta passagem pelo Brasil. Por medo, ele preferiu não morar mais aqui. Todo o tempo eu estou recebendo mensagens e falaram que aqui no aeroporto eu estava esperando um grupo de pessoas que iam me esfaquear, que eu era um porco selvagem, que era um traidor. Então, eu não sei mais o que eu faço se não tentar procurar um lugar seguro e voltar a ter paz na vida. Paz é o que procura também a brasileira que foi agredida no Laos. Eu todo o tempo eu estou com medo da empresa vir atrás de mim e descobrir onde eu estava. Mais de 100 dias longe da família, ela finalmente conseguiu voltar para o Brasil neste fim de semana. A mãe comemorou a aliviada. Que ela volte para casa. Que ela volte para casa. Minha princesa volta vindo para casa. Caso sério, hein? Então, fica aí o alerta para você que se você quer viajar para a Tailândia, viajar para algum país ali, tipo, ah, vou trabalhar no Laos, mas como a Tailândia é fronteira ali, eu vou passar um tempo na Tailândia, então, cuidado com essas propostas inusitadas para trabalhar no exterior. Não só no Sudeste Asiático, mas também em outros países, né? Então, tem que ter cuidado aí com essa questão. Vamos lá, vamos para o nosso outro vídeo. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu primeiro diminuir aqui. Vamos lá. Quando eu vi esse nome, japonês comeram sushi brasileiro. Olha a reação deles. Ah, eu nem assisti, eu já, já deixei aqui para a gente assistir juntos. Vamos lá. Vamos lá. tudo muito bonito. Oce? 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 Esse é aquele Filadélfia, não sei o que Filadélfia, Aquele que eles ficam empanados e eles fritam, uma coisa assim, né? Doce. Parece uma coxinha esse do meio. Oce? 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 É o chuchu doce, e é o chuchu doce. É o chuchu doce. Ah, eu não sei. Na verdade, os brasileiros moram em Chizuoka. É verdade. Aqui também é o chuchu doce para os brasileiros. É muito popular. Em eventos de partida... Brasileiro adora uma farofa, né? Adora pegar as receitas dos outros e... Dá aquela transformada. Aquele jeitinho brasileiro. . 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 Eu gosto muito! Eu gostaria de ver. É legal. Como um pane lente. É a pésica, mas não é? Pesas não tem. Não tem zoom. É um novo. Um tipo de alimento. Como um pouco de alimento. Um de alimento. Um de alimento que é uma alimento que tem fica entre os tijus. Um de alimento. É, o pessoal gostou, hein? O pessoal gostou do do sushi brasileiro. É o Brasil como sempre, né? Pega e dá aquela mudança. Muda tudo. Reformula e faz do seu jeitinho. Eles gostaram, né?